Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Fala galera, tudo bom? É Dupomper aqui mais uma vez com vocês, né? Fazer mais um vidinho sobre matemática e tabuleiro, vídeo bem rápido. Mas vocês devem estar estranhando essa tela aí, né? Isso aí não tem nada a ver com o título do filme, que é sobre o Etnos. Mas eu só quero falar um pouquinho para vocês, antes de começar, sobre esse financiamento coletivo aqui, o Herói de São Vilano. Que é nada mais nada menos que Eduardo Guerra, o homem que mais faz vídeos nesse canal. O financiamento começou semana passada, pessoal, dia 20, já financiou, a meta era 12 mil. Já bateu, já desbloqueou a primeira meta ali que tem, que era em 14 mil. O jogo financiou em menos de 3 dias, foi 2 dias e pouco, agora não estou recordado, foi bem rapidinho. Então aqui tem o trailer do vídeo, vou mostrar para vocês, depois eu vou deixar o link ali na descrição do link da Catarse, para quem quiser dar uma olhada e apoiar. Tinha uma meta, uma recompensa inicial mais barata, que já foi tudo, tem 7 em fase de aprovação, então aquele valor lá já é maior. E aí começa a explicar o jogo, tem aqui 140, agora a meta normal, já tem 4 apoios e um também em aprovação. Nesse momento que eu estou gravando, obviamente. Então aqui, aqui vai explicando o jogo, os componentes, vem tudo bem explicadinho, não é uma caixa grande, bem legal, a arte está bacana. Como é o jogo, pequeno ou grande jogo. Vai explicando, aqui você já pode baixar o manual para ler, você já pode jogar online, quer testar o jogo antes de financiar, vai lá, a Tabletopia, chama os amigos, nos chama aí também, se der a gente joga junto. Vídeo de resenhas, aí tem o vídeo aqui do nosso Coronel Mostarda, explicando as regras muito bem do jogo, está muito legal. E algumas resenhas, está na mesa, Bipo Divino. E as recompensas, explicando o que é cada uma, essa aqui já foi. Essas outras aqui, são as de loja, e essa aqui é para quem quiser pegar os incríveis parques de Meslis junto, que também é da Dijon, que na verdade é do Coronel Mostarda também. E aqui algumas coisas exclusivas da Catarse, olha que legal, uma cartinha do Doutrinador, massa, hein? E outras duas, o Combo Rangers, muito legal. E aqui estão as metas, primeiro as metas sociais, está quase batendo nesse momento, falta acho que uns 50 likes e uns 13 compartilhamentos. E aqui, desbloqueou já, aqui já está desbloqueado, mas não está atualizado ainda, 14 mil, novos heróis, novos vilões, ajudantes, personagens, modo solo, mais heróis, mais ajudantes, mais personagens, textura de linha, isso aqui é bacana, hein? Eu gostaria muito de chegar a isso aqui, 42 pelo menos, para pegar essas cartinhas em branco, exclusivo Catarse para a gente fazer nossos heróis e nossos vilões, né? E aqui também desbloqueei o PDF com as histórias, né? Até 45 mil. E é isso aí, pessoal, dá uma olhada lá, o jogo é muito legal, quem quiser dá para jogar, dá para ler manual, ver as regras, está muito legal a campanha, já financiou, então vai sair o jogo, tá? Então vamos para o nosso vídeo agora. Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre matemática do Etnos aqui, né? Que é quantos setups possíveis tem o Etnos. Muito bem, primeiro a gente vai ter que falar de combinação. Seguinte, eu não vou me estendendo isso aqui porque eu já falei no outro vídeo para você sobre combinação. Não viu? Dá uma voltadinha lá nos vídeos do Sagrada, que daí tu vai entender melhor isso aqui, isso aqui eu vou falar mais rápido. O que é combinação? Aquela frase, a ordem não importa. Como assim? Qual é a diferença de uma fila para um grupo? Imagina uma fila de três pessoas. Tem três pessoas em fila. Se tu muda duas pessoas de ordem, a fila já não é a mesma. Porque a fila exige uma ordem, né? A fila é para criar uma ordem. Então quando tu inverte dois elementos, troca a ordem deles, troca o grupo. Já num grupo, né? Quando a gente forma um grupo de pessoas, a ordem não importa. Por exemplo, num grupo eu, Eduardo Guerra e Eduardo Reis, é o mesmo grupo, Eduardo Reis, Eduardo Guerra e eu. Eu mudei a ordem das pessoas, mas o trio, o grupo é o mesmo, né? E como é que a gente calcula então esse caso, né? Porque se a gente não considerar isso, a gente pode acabar contando mais vezes o ocorrido do que o correto. Então a gente tem que eliminar essas repetições. Como é que a gente faz isso, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Quantos grupos diferentes de três pessoas podemos formar entre quatro pessoas? Ou seja, eu tenho quatro pessoas e quero formar trios com elas. Bom, olha só. Vou mostrar a conta aqui. O que acontece aqui? Essa parte do numerador é como se a gente fosse distribuir normalmente. Para o primeiro lugar, no grupinho, eu tenho quatro possibilidades. Então uma das quatro pessoas vai ser a primeira posição. Na segunda posição, como eu já gastei uma aqui na primeira, vai me sobrar três pessoas. E na terceira pessoa, eu já usei duas pessoas para as duas primeiras, me sobram duas das quatro. Então se eu multiplicar isso, daria um valor. Só que tem um problema. Aqui, quando eu faço isso, eu estou considerando a ordem. Se eu mudasse essas duas pessoas, seria um grupo diferente. Então eu tenho que eliminar esses casos. Como é que a gente faz isso? Permutação da quantidade de elementos. Então a gente tem três elementos. A gente vai permutar. Três vezes dois vezes um, que isso aqui é três fatorial. E vai dividir. Simplificando, aqui a gente chega na resposta de quatro. Então são quatro grupos que a gente pode formar de três pessoas, quando tem quatro pessoas para escolher. Então, não entendeu direito isso? Volta no vídeo sagrado que eu expliquei com mais calma isso aqui, que eu estou indo um pouquinho mais rápido. Então o etnus. Como é que funciona no etnus? O etnus é o seguinte, quantas combinações diferentes de raças podemos ter? Então no início do jogo, porque o etnus, o que acontece? Nós temos doze raças e a gente tem que sortear apenas seis por jogo. Então todo jogo muda as raças que tu vai escolher. A não ser que tu escolha sempre as mesmas, obviamente. Mas tu sorteando, muito difícil tu vai ter um jogo com sempre as mesmas seis raças. Repite isso. Por quê? O que acontece? Repara que a gente vai sortear seis. Por exemplo, eu ter o elfo e, sei lá, os esqueletos, é a mesma coisa que ter os esqueletos e os elfos. Então aqui é uma combinação, porque não importa a ordem que eu sorteio, importa o grupo final que eu sorteei. Se eu sorteei primeiro um, depois o outro, ou troca essa ordem, ainda é o mesmo grupo. Por isso que a gente vai falar em combinação aqui. Como é que a gente vai fazer essa conta? Vai ser o seguinte. Eu tenho doze raças para botar em seis espaços. Então olha o que acontece. Primeiro espaço, eu tenho doze possibilidades. Para o segundo espaço, eu tenho onze, porque eu já usei uma aqui. Depois dez, porque eu já usei duas. E assim por diante. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Então eu começo no doze e vou indo até o sete. Só que aquela história. Se eu pensar só assim, se eu mudasse a ordem de dois, seriam coisas diferentes. Então eu tenho que dividir pela permutação, que é o seis fatorial de quem? Da quantidade de espaços, que são seis espaços. Então simplificando isso tudo, o seis com dois, dá para simplificar com o doze aqui. A gente fica com essa conta. Onze vezes dois, vezes três, vezes dois, vezes sete. Simplifiquei o dez com cinco, nove com três, o oito com quatro, e o seis e o dois com o doze aqui. E aí sobrou isso aqui. Qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega a essa conclusão aqui. Novecentos e vinte e quatro possibilidades diferentes de setup inicial para o Etnus. Pessoal, só com as raças. Mas quem conseguiu a promo das fadas, isso aí muda um pouco. E olha só como uma racinha a mais vai fazer diferença. Com uma raça a mais, nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter treze para iniciar. Então a gente vai começar em treze, vai distribuir as seis vezes e vai parar no oito. E vamos dividir de novo por seis fatorial. Simplificando tudo isso aqui, o seis e o dois com doze. De novo, o dez com cinco, o oito com quatro, o nove com três. Nós chegamos nessa conta aqui. Treze vezes onze, vezes dois, vezes três, vezes dois. E aí, olha só, pessoal. 1716. Olha a diferença, né? Quase dobrou. Uma racinha a mais, tá? Então tá, pessoal. Aí para vocês verem como muda o jogo no Etnus. Dificilmente tu vai jogar a partida e repetir a mesma combinação de raças que tu teve no outro jogo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Forte abraço.